Meu nome é Laísa, eu tenho uma data summiniatura chamada Edviges, e quando ela tinha um pouco mais de um ano, eu resolvi entrar para o Manoáutico Ideal. Eu já estava quase um ano querendo entrar para o Manoáutico Ideal, então eu estava esperando ela crescer um pouco, ela morava com a minha mãe numa casa, e a minha irmã já morava aqui em Portugal, por isso que eu vim também um pouco, para fazer doutorado, mas porque ela já morava aqui, e a minha mãe veio passar quase dois meses com a minha irmã, e eu fiquei sozinha com a Edviges em um apartamento, que ela morava numa casa, com a minha mãe o tempo inteiro com ela, e daí eu pensei, agora é a chance, agora eu tenho que ir, tenho que praticar tudo, porque a Edviges ela sofre, eu digo sofria, de medo excessivo, é um pouco da personalidade dela, mas eu reforçava muito esse comportamento, e de hiperapego, então, assim, era um cão que, a gente nunca teve um cão, assim, tão pequeno, ela pesa 4 quilos, e a gente mimou demais, vou dizer mimou mesmo, porque a gente humanizou o cão de um jeito que só ficava no colo, não interagia com outros cães, até hoje ela tem um pouco de receio de interagir com cães, é algo que eu estou trabalhando. Ela não é confortável, né, a outros cães. Isso, ela até está mais curiosa com outros cães, assim, ela tem um interesse já nos cães, é, e estou indo aos poucos, assim, Edviges, é uma trajetória, não é retilínea, tá, eu estava, eu estou revendo as aulas do Rafa, porque já fazia um ano que eu não revia, e agora minha mãe está com uma filhotinha de 4 meses, que eu estou aproveitando e treino, aplicando as técnicas do Rafa, por FaceTime com a minha mãe, que nunca fez aula com o Rafa, só segue as minhas dicas, então eu tenho que ser muito precisa nas dicas, para não ficar aquele telefone sem fio, então acreditem que funciona, porque ela está treinando uma filhotinha de 4 meses, hiperativa, e está se dando muito bem com as técnicas.